Mãe, posso ir no baile funk usar várias substâncias duvidosas? Não. Então eu posso empinar a moto sem capacete fazendo... Não. Então eu posso explodir o enzo? Não. Então eu posso sair pra... Não. Então eu posso fazer... Não. Então eu posso... Não. Por que não? Eu nunca posso fazer nada! Porque você ainda não tem idade pra essas coisas e mora debaixo do meu tepe! E quando é que eu posso fazer o que eu quiser? Quando você for adulto! E acredite, ser adulto não é nada bom! Então você não gosta! Por que você não ficaria aprontando com o vizinho se você não fosse adulta? Queria ser adulto, porque assim eu faria o que eu quisesse! Eu poderia estar... Eu virei adulto? Por que eu tô andando de ônibus? Cadê minha moto pra eu empinar sem capacete fazendo... Ai, 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 campeonista! Pergunta pra você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua... O que eu faço aqui mesmo? Você trabalha com televendas e call center! E agora, o que eu faço? Primeiro você vai ligar pros clientes e desligar na cara deles quando eles falarem alô! E depois você vai atender ligações de clientes que vão xingar sua mãe porque a internet deles não está funcionando! Atendimento tchau, Rafael, boa tarde, com quem eu falo... E aquele não tem negócio de boa tarde não, o seguinte é esse... Estou com as duas últimas... Ainda bem que hoje é meu pagamento, eu vou comprar minha moto e ir pro baile funk! O salário caiu, deixa eu ver... Isso é menos que um salário mínimo? É porque desconto em INSS, vale transporte, vale alimentação, mas sobra pelo menos uns 5 reais pra pagar suas contas! Contas? E com que dinheiro eu vou pro baile funk? Mas você não vai, a escala é 6 por 1, esse final de semana todo mundo vai ter que trabalhar! Botarista, passou no ponto! Você cara, eu fui muito da hora mesmo! Pois é, aquela professora... A minha época era eu, pra que eu fui inventar de virar adulto? Pelo menos eu não moro mais com a minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser! Vou calcular quanto tempo eu preciso trabalhar pra comprar minha moto e fazer randandandã sem capacete! 250 anos? Ai, mas que conversa boa! O vizinho até hoje dá conta de conversar! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Como assim? Essa casa é minha! Eu que deveria te perguntar quando você vai conseguir sua casa! Mas eu trabalho, como que eu não consegui até hoje? Eu te falei que não era tão simples assim! Quando era pra você divulgar o Tigrinho, você não quis! Agora tá sem dinheiro e sem seguidores! O que aconteceu? Como você tava me respondendo, eu te dei uma panelada e você acabou dormindo! Acordou só agora! Então era tudo um sonho? Rafael, lembra que você queria arrumar um emprego pra ter dinheiro? Lembro! Tá tendo vaga de emprego na tchau! Pra ficar atendendo cliente chato e ligando pra eles e desligando quando eles falarem alô!